A LEBRE E A TARTARUGA A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida, eu e você, essa é boa. Por acaso, você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu fazer ironia e tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Todavia, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando se conversava sobre qual animal era o mais veloz, todos se lembravam de uma certa tartaruga. É como se diz, né? Quem segue devagar e com constância, seguramente sempre chega na frente. Tchau, tchau.